Boa noite, pessoal. Espero que todos sejam bem. Vamos começar a nossa aula de hoje, o nosso vídeo de sempre. Aqui. As atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de fissoquímica para a farmácia, facultando a sua aluna, só o direito de não ser gravado e filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa realização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram participar na gravação desta aula, me avise para que os remova na edição. Muito bem. Hoje nós vamos ver o nosso último conteúdo pré-prova, que é o equilíbrio de solubilidade. Então, como todo equilíbrio químico, possui algumas regras que eu acho interessante para vocês que saibam, uma vez que ao longo, não somente do curso de fissoquímica para a farmácia, mas também ao longo das outras disciplinas que vão acompanhar vocês ao longo do curso de farmácia, a solubilidade vai ser uma coisa nada menos do que essencial do ponto de vista experimental. Uma vez que saber se tal substância é solúvel ou não, pode trazer diferenças muito grandes e é isso que nós vamos discutir hoje. Muito bem. Então, do que se trata o equilíbrio de solubilidade? Quer dizer, o seguinte, quando falamos de equilíbrio de solubilidade, nós queremos falar que são substâncias sólidas ou líquidas dissolvidas em um solvente, como por exemplo, a água. Porém, o conceito de solubilidade pode ser ampliado para solventes orgânicos ou solvente não aquós. Então, eu acredito que você já tenha feito alguma química analítica ou alguma química orgânica e você já deve imaginar que, de certa maneira, a solubilidade não é limitada somente a substâncias aquosas. Você pode encontrar também solubilidade em substâncias que aparentemente não são exatamente líquidas, como é o caso do álcool gel. Então, o álcool gel é uma suspensão que possui um políneo que se chama de carboximetilcelulose e que adiciona algumas outras coisas junto a esse composto que causa essa liquefação. Então, nós temos aqui, de fato, o álcool gel. Nós temos aqui uma suspensão e que, nesse gel, incluso, digamos assim, de forma ocuída, que é o termo correto, ocuído dentro dos poros do políneo de carboximetilcelulose, você tem o etanol. Então, a solubilidade não é limitada somente a líquidos, também não é limitada somente a suspensões. Por exemplo, existem alguns tipos de ligas metálicas que são soluções sólidas, como é o caso do aço. O aço, por exemplo, o aço 120, que é um aço de construção civil, aquele metal que vai nos vergalhões de construção, nada mais são do que soluções sólidas de metais. Portanto, como é um aço, sempre dizer que existe uma concentração de ferro ali, que é uma concentração majoritária. Porém, existem outros componentes junto ao ferro que se solubilizam junto com ele, que dá o que nós chamamos de aço. Então, nós temos carbono, nós temos metais de transição, como é o caso do níquel, do crônico, do cobalto, e assim por diante. Então, esses metais, quando a gente, isso é uma coisa que eu fazia direto no laboratório, a gente fatiava um tarugo de aço, a gente não via nenhuma diferença na face, porque ele era totalmente homogêneo. E nós vimos também esse equilíbrio de solubilidade em se tratando de gases. Portanto, os gases, como por exemplo, o atmosférico, ele é uma grande solução gasosa, porque não existe somente o gás oxigênio e o gás citrogênio, mas tem outros gases que estão ao redor dessa solução. Então, a solubilidade vai muito mais além das soluções líquidas, tem as soluções gasosas, soluções sólidas, e aqui, no nosso foco, na fissotínica para a farmácia, serão as soluções aquosas. Então, o que nós temos em soluções aquosas, são soluções que usam água como solvente. Então, nós temos solutos sólidos, ou seja, aquele que vai ser dissolvido no solvente, solutos sólidos que são solúveis, ou seja, podem se dissolver em água, ou insolúveis, ou que não podem se dissolver em água. Nós temos dois exemplos, que são exemplos clássicos, do que nós estamos falando, que é o cloreto de sódio e o cloreto de prata. Então, o cloreto de sódio é justamente o sal de cozinha que nós utilizamos todos os dias. O cloreto de sódio é um sal pouco solúvel à base de prata. Então, não sei se já tivesse o dióxido, mas o óxido que é chamado Transition, ele tem justamente o cloreto de prata na composição química da lente. Então, dentro da lente, você tem uns cristalzinhos do cloreto de prata e faz uma reação de equilíbrio, por sinal, em que, quando a luz atinge a lente, ela se escurece, porque tem a ver justamente com a formação de prata metálica, porque a prata metálica, na presença de luz, ela escurece. E na ausência de luz, você tem a lente ficando mais clareada, porque foi tirado o estímulo luminoso. Então, o cloreto de prata tem essa aplicabilidade. E vamos lá. O cloreto de sódio, o sal de cozinha, forma uma solução com alta quantitividade iônica. Quer dizer, isso quer dizer que o cloreto de sódio, como boa parte dos cloreitos, é um eletrólito forte. Quer dizer, mais do que 50% dos íons dentro do retículo cristalino do cloreto de sódio estão dissolvidos em água. Isso permite que haja quantitividade elétrica dentro dessa mistura. Então, o cloreto de sódio é uma substância que possui alta quantitividade iônica em solução aquosa, uma vez que 100% ou quase isso dos íons sódio e cloreto estão dissolvidos em solução. Diferentemente do cloreto de sódio, o cloreto de sódio possui pouca solubilidade. Ou seja, se o cloreto de sódio tem alta solubilidade em água, o cloreto de sódio tem baixa solubilidade, portanto, ele não vai dissolver por completo em solução. Ou seja, somente uma quantidade muito baixa desse sal vai ser dissolvido, o restante vai se acumular no fundo do recipiente. Então, nós dizemos que foi atingido a capacidade de solubilidade do solvente e aí o que acontece? Quando o solvente ultrapassa esse limite, praticamente a quantidade que foi adicionada daquele composto vai ser precipitada no fundo do recipiente, que nós chamamos de fato de precipitado ou corpo de fundo. Então, quando nós estamos tratando de equilíbrio de solubilidade, nós estamos falando de sais, de uma forma mais específica, estamos falando de sais que não se dissolvem completamente. Mesmo em sais solúveis em água, nós temos também um limite de solubilidade. Então, quem nunca fez isso? Você pegar um copo de água, vai colocando açúcar, vai mexendo, vai dissolvendo. E claro que o açúcar, a sacarose, tem uma alta solubilidade em água, mas só que essa solubilidade, ela não é ilimitada. Então, vai haver um momento que você vai adicionar uma certa quantidade de açúcar e vai ser difícil para a mistura de água e açúcar que já foi dissolvido, dissolver aquela quantidade excedente de sacarose. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer a precipitação do corpo de fundo que é feito de sacarose. Então, ainda que possamos ter substâncias com alta solubilidade em água, isso nos quer dizer que ela seja ilimitadamente dissolvível em água. Então, o que acontece? Quando nós temos de forma análoga no sal, quando a gente vai adicionando, por exemplo, a flor de sódio, que a sal de cozinha vai colocando de forma indiscriminada, a gente percebe que vai haver um precipitado em fundo que não vai se dissolver. Que é justamente a quantidade excedente que passou do limite de solubilidade da água e se dissolver. E aí, como é que a gente pode representar essa reação química em que parte do sal se... Nossa, muito leste no meio fica difícil de falar. Então, de novo, como que a gente pode representar essa solubilidade desse composto que ora se dissolve, ora precipita nesse ínter? Nós vamos representar por uma constante que é chamada de constante de solubilidade. Então, a constante de solubilidade diz para a gente como toda constante de equilíbrio vai dizer para a gente para qual sentido o equilíbrio vai ser deslocado quer ser para a direita quer ser para a esquerda quer dizer ou no sentido da formação do precipitado ou na formação do sentido dos íons em solução. Então, se nós considerarmos a solubilidade dos sais de cloreto como é o caso do, por exemplo, de um cloreto metálico então, M aqui você pode considerar como sendo M ou M mais você pode considerar como sódio ou como a prata então, isso significa dizer que quando nós temos metais diferentes em relação ao cloreto quando nós temos metais diferentes então, temos solubilidades diferentes e a gente representa isso via constante de solubilidade a gente representa da seguinte maneira simplesmente sendo o produto das concentrações molares do sal ou seja, do cátion e do ânion nós não representamos os sólidos nas constantes de equilíbrio ou se tratar de uma substância cuja concentração é constante então, ela não leva não é considerada não é relevante dentro do equilíbrio químico então, olha só que interessante quando a gente substitui o metal por sódio a gente percebe que a constante de solubilidade é igual a 38 então, lembrando quando nós temos uma constante de equilíbrio maior do que 1 significa que o equilíbrio está deslocado para a formação de produtos ou seja para o lado direito da equação enquanto que a constante de equilíbrio menor do que 1 representa deslocado para agentes quer dizer para o lado esquerdo da reação em outras palavras em termos de equilíbrio de solubilidade isso quer dizer que ao possuirmos uma constante de equilíbrio uma constante de solubilidade maior do que 1 vai esse composto tenderá a se dissolver totalmente enquanto que a recíproca é verdadeira quando a constante é menor do que 1 representa justamente a quantidade de sal que não foi dissolvida portanto se tornou precipitada então quando a gente substitui o sódio dentro da expressão da constante de equilíbrio a gente observa que a constante de solubilidade é igual a 38 enquanto que quando nós substituímos o metal no equilíbrio pela prata a gente observa que a constante de solubilidade é muito 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 menor do que 1 isso representa claramente para a gente a forma de deslocamento do equilíbrio então quer dizer que se colocarmos concentrações iguais melhor dizendo quantidades iguais em termos molares na mesma quantidade de volume solvente nós vamos perceber rapidamente que o produto de prata vai se precipitar enquanto que o sódio vai se dissolver muito rapidamente então eu coloquei já aqui a interpretação da constante de equilíbrio se a constante de solubilidade é maior do que 1 tem que dizer que a tendência de formação para os para os produtos quando a constante de solubilidade é menor do que 1 a tendência é para ser deslocado para o lado dos reagentes certo? então para nós na equilíbrio de solubilidade deslocado para a direita representa dissolvido deslocado para a esquerda representa precipitado certo? até aqui dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa se gostaria de perguntar por favor fiquem à vontade muito bem caso vocês tenham alguma coisa para perguntar por favor vocês podem intervir a qualquer momento então esse é o princípio básico da equilíbrio de solubilidade e onde é que a gente pode observar isso em outras substâncias que não simplesmente um sal no meu caso pura de sódio nós temos também o exemplo do leite de magnésia que nós já discutimos aqui no início do semestre ele é composto de uma mistura de água hidróxido de magnésio e um pouco de hipocorídeo de sódio o que nós temos de fato dentro do leite de magnésio é uma suspensão porque parte do hidróxido de magnésio está dissolvido em água parte está precipitada ou melhor dizendo não está precipitada exatamente mas está em suspensão dentro do leite de magnésio e aí como é que a gente percebe esse equilíbrio simplesmente porque a constante de equilíbrio de solubilidade desse hidróxido é muito baixa então quer dizer que praticamente tudo que estiver em uma solução de hidróxido de magnésio boa parte dela se não tudo vai estar em forma precipitada então quer dizer que em termos químicos nós pensarmos de forma mitoscópica não vai existir interações entre o solvente e o composto então quer dizer que pela própria postura química do hidróxido de magnésio ele não permite que haja essa interação por isso que temos essa precipitação interessante notar que isso é uma coisa inclusive que eu questionava na época de graduação uma coisa interessante o hidróxido de magnésio além de muitas coisas é utilizado como antiácido quer dizer você sente lá uma azia você sente lá uma queimação por qualquer motivo que seja você utiliza hidróxido de magnésio que vai fazer a neutralização do excesso do suco gástrico que é a base de ácido clorídrico e a gente percebe também que o hidróxido pode ser de certa forma muito agressivo para o organismo então o hidróxido de magnésio veio com uma solução muito inteligente para que a gente possa tratar de pessoas que sofrem de queimação de azia tem uma pergunta agora sim a pergunta importante o que aconteceria se tivéssemos hidróxido de sódio que vocês estão vendo aí nesse vídeo de relógio o que aconteceria se o antiácido tivesse hidróxido de sódio na sua formulação primeiro de tudo bebendo água só da cláusica exatamente não façam isso pelo amor de Deus isso aí é sentença de morte diabo verde também não pode não não nenhum produto de limpeza é doido então o hidróxido de sódio ele é um dos hidróxidos mais solúveis que nós temos na digamos assim dentro da química então dentro da indústria que é chamada de cloroálcalis ou seja a indústria que fabrica produtos à base de cloro e à base de álcool direto à produção de hidróxido de sódio por quê? porque além de ser um negócio de produção barata é uma produção que é absurdamente alta por quê? ela é simplesmente produto de uma reação chamada hidróxido de salina então o que você faz? pega um tanque gigante de várias centenas de metros cúbicos de uma mistura de cloreto de sódio de água então você pega o sal gema do mar mesmo você tem minas por exemplo lá em Mossoró inclusive meu avô tinha uma minas tinha uma mina de minerador de sal lá em Mossoró no Rio Grande do Norte então o pessoal compra as toneladas um preço muito muito pequeno porque tem a roda é só simplesmente evaporar o sal marinho e aí você tem uma solução você tem uma forma muito barata de você produzir hidróxido de sódio então um dos produtos formados durante a eletrólise de uma salmoura que tem 26% de cloreto de sódio é justamente hidróxido de sódio além de formar gás cloro e formar gás hidrogênio então nós temos aí uma única reação eletroquímica a formação de três produtos que são absurdamente essenciais dentro da nossa vida que é o cloro que vai formar cloreto hipocorito e tudo mais hidrogênio que vai servir a muitas coisas não somente a parte alimentícia então vocês tem a gordura hidrogenada então nada mais é do que o óleo vegetal em que se faz uma reação catalítica via adição de gás hidrogênio então você tem a solidificação dos ácidos graxos naturais então você tem aqueles ácidos de cabelo longo que são que são poloinsaturados e você consegue saturá-los por essa por essa reação de hidrogenação então a mesma indústria pode fabricar produtos de limpeza e produtos utilizando o gás hidrogênio gerado e o gás cloro também porque é importante para a indústria como um todo você tem um único um único produto que pode gerar três opostos e a depender de como você controle as condições reacionais você pode ter outros produtos também então hidróxido de sódio vocês já perceberam que isso é muito fácil assim muito fácil assim em termos tá gente não sei dizer que isso seja uma coisa simples de fazer que seja uma coisa segura para fazer ou que pode ser feito de qualquer maneira então tem um jeito tem um jeito correto um jeito seguro não é qualquer um que pode fazer isso não é qualquer empresa que é no Brasil capacitada a isso então hidróxido de sódio ele tem uma aplicabilidade muito grande e não somente na limpeza né tem um monte de veia aqui onde eu moro que não sei se eles fazem só hidróxido de sódio também está na mesma né só da potássica né só que a só da potássica ela não é tão agressiva quanto hidróxido de sódio né mas é tão perigoso quanto né tinha um dia desse aí minha mãe estava tentando fazer alguma coisa que ela estava jogando cloro com álcool e estava se trancada no banheiro e eu estou e aí depois ela começa a tossir eu falo olha só deixa eu te explicar como é que funciona ó ligeiro nunca mais você vai fazer isso beleza 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 não fez mais quase morreu no banheiro não jamais pelo amor de Deus você está fazendo gás de mostarda da primeira guerra mundial que você está arrumando e não mas olha o que acontece é que você não pode misturar nenhum tipo de produto de limpeza sim pode não você não pode misturar sabão com com água sanitária você não pode misturar de água verde com água sanitária por quê? porque há reações químicas que você não consegue controlar então eu já conheci uma pessoa que ficou sem olfato porque misturou de água verde com um pouco de soja ou seja com água sanitária e aí formou isso aqui formou cloramina que é simplesmente um destruidor de células então ela sentiu ela viu o vapor subindo um vapor esverdeado simplesmente destruiu as vias aéreas dela então não façam isso não misturem produtos de limpeza principalmente a base de cloro e a base de amônio são coisas completamente distintas não misturem se vocês quiserem ter uma vida uma vida normal então voltando da aula então o hidróxido de sódio é muito fácil de se produzir é muito fácil de se dissolver em água uma concentração muito alta você tem quase meio quilo de hidróxido de sódio por litro dissolvível na água e nós temos aqui um problema aliás dois problemas graves primeiramente a constante de equilíbrio da dissolução do hidróxido de sódio é muito acima de 1 vocês já podem perceber 109,2 é uma quantidade absurdamente alta de de dissolução do hidróxido de sódio essa é a primeira coisa que a gente deve considerar segundo é justamente uma coisa que nós chamamos de entalpia de dissolução então nós já vimos que na entalpia dependendo do tipo de processo que ocorre ou podemos liberar calor no processo exotérmico ou absorver calor no processo endotérmico normalmente no hidróxido de sódio você tem um processo exotérmico e é uma quantidade muito grande de energia térmica liberada então além do problema do próprio hidróxido em si que é um dos ânions mais corrosivos que existe você também tem um problema da alta variação de temperatura que ao você fazer uma dissolução de uma base dessa de uma base forte pode ocorrer então a casa de acidentes de pessoas que inclusive eu lembro isso lá em São Paulo muitos anos atrás uma pessoa que guardou hidróxido de sódio numa geladeira numa garrafa de água e uma criança via a geladeira não percebeu que é de óxido elétrico então gente a criança teve simplesmente ela dissolveu por dentro ela não conseguia mais se alimentar tinha que se alimentar por som simplesmente uma coisa horrorosa então essas duas coisas já são um alerta para a gente para que a gente não 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 faça qualquer besteira em relação a produtos de limpeza misturar produtos de limpeza não significa dizer que eles serão a maior eficiência porque já foram programados para isso então cuidado quando vocês estiverem na casa de vocês não façam qualquer tipo de mistura porque isso pode gerar um acidente muito grave então a gente percebe que o hidróxido ele é um ânion muito muito reativo muito agressivo e quando a gente compara as constantes de solubilidade do hidróxido magnésio e do hidróxido sódio a gente percebe aí a dissiparidade entre os equilíbrios enquanto que um libera com uma facilidade extrema em água os seus hidróxidos o outro como é o caso do magnésio simplesmente retém esses hidróxidos na sua estrutura e quando libera libera uma concentração tão baixa que ela se torna inofensiva para o nosso organismo então a toxicidade do hidróxido de sódio como nós já comentamos vem justamente pela sua elevada corrosividade por conta do H- tanto que quando você analisa os diagramas de os diagramas de cuidados o data data poxa agora esqueci o nome ele tem todos os pictogramas que são essas figurinhas aqui mostrando o que cada composto tem então vocês estão vendo aí um símbolo esqueci agora o nome da metodologia é chamado de produto exatamente produto corrosivo então é corrosivo para materiais e corrosivo para os seres humanos então vocês estão vendo aí um exemplo de uma queimadura causada por hidróxido de sódio e a queimadura ela mais é do que uma desidratação intensa então você pode ter desidratação física como é o caso da temperatura alta da queimadura ou da queimadura em termos de baixa temperatura então você pode ter uma crioqueimadura e também por meios químicos você tem uma desidratação extrema por hidróxido então professor oi aquela só da cáustica famosa da tampa vermelha lá da escorpião aquela ela está pura ou ela está dissolvida em alguma coisa para não ser tão forte na verdade aquela grau de pureza é bem baixo mas é um grau suficiente para limpeza ela não é um grau de laboratório então ela deve ter acho que 90% de sódio mas já é bastante é bastante 90% é bastante agora eu não lembro quando você joga na água esquenta a água a água fica quente eu nunca peguei na mão não nem faça isso porque você vai você pode ocorrer uma queimadura bem séria mas esquenta mesmo eu lembro que eu fui colar alguma coisa de couro com com super bonde e esquentou pra cacete super bonde pois é porque ali é outra reação uma reação de polimerização então você tem lá uma esqueci agora o nome do composto lá mas que ele sofre uma reação de catalisação e é radicalar e aí com uma reação muito rápida e você tem uma quantidade muito grande sendo formada então você tem uma reação muito exotérmica então por isso que isso entra pra caramba entendi então isso vai depender das reações nem todas vão esquentar mas também nem todas vão esfriar como eu exemplifiquei pra vocês no caso dos sais como por exemplo o nitrato de potássio e assim por diante então vamos ver isso daqui a pouquinho quando a gente tratar sobre entalpia de solução mas voltando então o ânion hidróxido é extremamente tóxico hidróxido de sódio ingerido em nosso organismo é praticamente uma dissolução de dentro pra fora e como eu já comentei com vocês a ingestão acidental de hidróxido de sódio pode deixar a pessoa absolutamente inutilizada ou até mesmo pode falecer então cuidado eu sempre falo pra vocês isso então desconfiem de tudo então quando a gente trata de organismos vivos de tecidos sejam eles tecidos agitais ou tecidos animais nós sempre precisamos ter cuidado ao escolher as substâncias químicas que nós vamos utilizar então eu não sou exemplo mas eu já me queimei muitas vezes com ácido com tudo que as suas imaginárias eu já me queimei e eu sendo alérgico praticamente minha mão ficava afundada por conta desse negócio o único ácido que eu não quis manipular pelo medo extremo é justamente o ácido fluorídrico que simplesmente dissolve seus ossos por conta da afinidade do fluoreto com o cálcio então são coisas extremamente perigosas mas é claro que são ossos do ofício um badão obrigado pela piada ruim então como eu ia dizendo não necessariamente quando não necessariamente o hidróxido pode ser uma coisa ruim em caso a gente consiga controlar a sua utilização por exemplo existe uma forma de você fazer uma recuperação de metais perdão de solos contaminados com metais adicionando uma substância que é a precursora do hidróxido de magnésio que é o óxido de magnésio então o que acontece o óxido de magnésio como ele é um óxido de metal alcalino que é o magnésio ele é um óxido básico um óxido alcalino quer dizer é um óxido que forma hidróxido então como é que é a formação de hidróxido quando nós inserimos uma quantidade de água e aí a formação de Mg com H2 essa etapa nós chamamos de hidratação então a etapa de hidratação de óxidos de óxidos básicos geram bases então a gente sabe que a gente já viu que temos o hidróxido de magnésio que libera íons ou H- em solução porém uma concentração muito baixa porque a sua constante de equilíbrio também é baixa então o que significa dizer isso significa dizer que a depender da quantidade de hidróxido de magnésio que eu inserir no solo contaminado com metais eu posso tanto permitir a formação de hidróxido de magnésio como liberar íons ou H- em uma concentração que não seja agressiva ao meio porque a gente sabe também que nós temos não simplesmente terra, areia dentro de um solo nós temos também uma microbiota ali dentro porque ela é extremamente delicada do ponto de vista biológico então você tem fungos você tem ácidos úmicos você tem bactérias bactérias que são as nitrotróficas são aquelas que convertem o nitrogênio do ambiente em nitratos e nitritos vegetais então existe uma um micro um micro ecossistema muito delicado nos solos então jogar uma base forte como é o caso de hidróxido de sódio seria simplesmente você aniquilar esse ecossistema então o hidróxido de magnésio surge para isso e como que fazemos a remoção desses metais pesados simplesmente porque nós temos por exemplo o cobre ele também se precipita na presença de bases então temos o hidróxido formado pelo hidróxido de magnésio e o que acontece forma-se hidróxido de cobre 2 cobre em excesso pode causar intoxicação não somente nas plantas mas também nos animais ou por exemplo o níquel que é o metal pesado também pode se precipitar na forma de hidróxido de níquel e também temos outras substâncias como por exemplo o excesso de ferro no solo que é a talassemia ou talassemia alguma coisa assim não lembro agora do nome mas professor deixa eu só ver se eu entendi você joga óxido de magnésio no solo ou onde você tiver que colocar para ele reagir com a água formar o hidróxido de magnésio e quando ele dissociar e formar o OH ele reagir com o metal pesado e formar uma coisa que não é tão agressiva é isso? exatamente porque vamos supor cobre-guiqueuferro ele tem constantes de solubilidade menores muito menores do que a do hidróxido de magnésio então significa dizer que você consegue dissolver menos esses metais na presença do hidróxido de magnésio então como tudo na química você tem que fazer uma comparação relativa no sentido de que você pode fazer uma remoção de metais pesados por esse método ou fazer o contrário utilizar um ácido fraco para que você possa colocar metais que não sejam agressivos como é o caso do magnésio como é o caso do cálcio e assim por diante então esse método é extremamente utilizado por conta disso que você tem uma capacidade de separar essas substâncias simplesmente por conta do equilíbrio ácido-base entre o óxido de magnésio e o hidróxido de magnésio você pode jogar isso direto utilizando as quantidades recomendadas pelo fabricante ou você pode preparar uma solução também recomendado pelo fabricante então das duas formas você tem essa possibilidade porque imagina um terreno arenoso que é naturalmente seco não vai existir água lá então você pode jogar a mistura de hidróxido de magnésio em água mesmo que também vai dar a mesma coisa entende? perfeitamente certo temos também outras aplicações que são tanto digamos mais interessantes ainda e se trata justamente quando temos um equilíbrio e solubilidade por competição então o que vai acontecer? vamos supor vamos considerar a seguinte coisa vocês estão vendo aqui que se trata de um artigo um artigo de 1900 e bolinha acho que é 1980 ou 81 coisa assim trata sobre a corrosão em altas temperaturas dos tubos que você tem por exemplo em em dutos de usinas nucleares para você utilizar água delterada então o que acontece quando você tem água delterada com a solubilidade de algum sal como por exemplo de sódio ou nitrato de sódio ocorre a corrosão do ferro então os dutos eles são eles são corroídos pelos íons nitrato e cloreto e aí formam agora não lembro agora não lembro aqui as semiações mas com nitrato não lembro exatamente mas eu sei que na presença de nitrato ele se oxida então você começa a dissolver ferro dentro das caldeiras com água delterada e com cloreto é pior ainda porque você forma compostos que são chamados de cloroferratos quer dizer sais solúveis de cloreto com ferro então esses dois compostos tanto nitrato e cloreto são altamente corrosíveis porque esses dutos normalmente são feitos de aço e é um aço teoricamente inoxidável mas o problema é que também a depender da substância que estiver em contato você pode quebrar a camada passivadora do óxido que dá justamente a propriedade de oxidante do aço então o que acontece quando a gente insere o hidróxido de magnésio dentro desses dutos ocorre uma reação bastante interessante então mais uma vez nós temos a formação da dissociação do hidróxido de magnésio e quando nós temos aquelas espécies dissolvidas em solução você pode capturá-las e depois removê-las dos dutos e aí também você pode fazer uma contenção da corrosão justamente porque além de você além de você remover os precipitados de uma forma bem mais simples você também tem uma outra reação que ocorre pela presença do hidróxido que é justamente quando você tem o hidróxido na presença de um dos componentes do aço que tem crômio aí você forma uma camada de hidróxido de crômio 3 na superfície e o crômio 3 ele é uma substância ele é um cátio que não é tão agressivo como o crômio 6 e esse é cancerígeno então o que acontece é que quando nós temos a aplicação de hidróxido de magnésio em algumas temperaturas e aqui vocês estão vendo de 20 a 300 graus Celsius a gente consegue ter uma mitigação da corrosão da tubulação bem como a formação das camadas passivais que são extremamente importantes nos aços inoxidáveis porque são formados justamente quando o pH é maior do que 7 também temos uma outra coisa muito interessante em relação à temperatura que é chamado efeito da solubilidade então nós já vimos que aliás antes de continuar gostei de perguntar se vocês têm alguma dúvida alguma pergunta alguma coisa a comentar não acabei me paulgando de novo então vocês têm uma pergunta? por mim dá pra não continuar pra fazer tá gente é porque eu quando começo a falar de cornozão ela começa a me empolgar aí eu começo a falar pelos coutureiros então vamos lá então como eu disse pra vocês na questão da da solubilidade nós podemos ter ou solubilidades que liberam energia então quando nós temos um processo endotérico quando absorve energia nós temos um processo ou perdão que é exotérico quando o processo tem talpia positiva ou absorção de energia temos um processo endotérico como é que a gente consegue observar isso por exemplo no gráfico de solubilidade por temperatura a gente consegue perceber algumas coisas interessantes como é o caso por exemplo do é do do sulfato de sódio que é esse daqui então nós temos isso aqui que é o sulfato de sódio então o sulfato de sódio naturalmente ou comercialmente também ele é encontrado na forma de sal de Glauber né sal de Glauber quer dizer ele tem 5 mols de água na sua estrutura cristalina tanto que antigamente se utilizava como um achante chamado sal de Glauberino né ou simplesmente Glauberino como era lá no Ceará então o que acontece a gente observa que a solubilidade do sulfato de sódio vai aumentando porque nós estamos adicionando água dentro do sistema então o que vai acontecer quando nós vamos aumentando a temperatura nós estamos em situação em que temos uma situação em 1 uma situação que é chamada de endotérmica porque até o máximo em torno aqui de 35 graus nós vamos ter exatamente a quantidade máxima que pode ser dissolvida de sulfato de sódio sem mudar o mecanismo da sua dissolução que é endotérmica a partir de 35 graus Celsius nós temos a diminuição da solubilidade porque aqui nós temos então o processo exotérmico porque a gente percebe isso porque quando aumentamos a temperatura a solubilidade vai caindo e porque vai caindo porque nós temos a reação não acho nós temos a reação de desidratação do sal de Glauber então o que vai acontecer vai acontecer que em altos aquecimentos claro que alto aqui é bem relativo quando nós temos o aumento da solubilidade da temperatura no aquecimento do sal de Glauber forma-se o sulfato de sódio e as moléculas de água que estavam dentro do retiro cristalino do sal de Glauber são liberadas então a altas temperaturas acima da temperatura de 35 graus Celsius nós temos um processo de liberação de água para o meio e aí o que acontece de fato é a diminuição da solubilidade do sulfato de sódio em água outro caso interessante a discutir é justamente o caso do cloreto de sódio no nosso sal de cozinha ele praticamente não altera a sua solubilidade ele não altera a sua solubilidade quando se altera a temperatura então praticamente não há efeito qualquer solubilidade de temperatura sobre o cloreto de sódio um outro sal tão interessante quanto o cloreto de sódio é justamente o acenato de sódio que é esse laranjinha aqui então é o Na2HSO4 a gente percebe que esse biarsenato de sódio ele tem uma altíssima solubilidade embaixo você vê quando nós estamos aqui a 60 graus quando a gente puxa aqui a gente puxa a perpendicular para comparar os valores de solubilidade praticamente ele é o sal com maior solubilidade então ele tem um efeito muito mais pronunciado sobre a temperatura do que os outros sais e aí nós temos o outro sal que é o caso do sulfato de sério nona hidratada então quer dizer que nós temos nove moléculas de água ao redor do sulfato de sério é esse daqui ó sério 2 SO 4 3 9 H2O é justamente esse é esse essa última linha de baixo e a gente percebe também que ao aumentar a temperatura a solubilidade vai diminuir então quer dizer que nós temos aqui um processo esotérico então qual é a forma de você melhorar a solubilidade desses compostos simplesmente em vez de aquecer faça o contrário esfrie o ambiente e você vai aumentando palatinamente a solubilidade do sal então mais uma vez todas as vezes que você tiver algum problema de solubilidade verifiquem sempre qual é o diagrama além da própria constante de solubilidade do sal em questão verifiquem também os diagramas solubilidade por temperatura eles podem dar para vocês quantidades interessantes de informação sobre o processo que vocês estejam estudando certo? tá você falou que esse último o nono hidratado aí é quando você aumenta a temperatura você diminui a solubilidade então se você quiser aumentar a solubilidade você tem que esfriar a água isso exatamente é porque ali no ah tá ah tá isso aqui isso aqui o gráfico tá descendo é porque tá meio é porque a sua imagem ela tá meio numa desfocada eu não tinha visto ah isso aqui tá o gráfico tá descendo mesmo exatamente bom meus jovens até aqui alguma pergunta alguma dúvida alguma coisa que você está te perguntando por favor fiquem à vontade tem como saber a temperatura que chega se você colocar por exemplo água na soda cáustica soda cáustica na água tem como você tipo calcular qual temperatura que vai chegar tem porque já existem isso aqui já falando de engenharia né você já tem modelos que podem prever qual é a temperatura em função da concentração então isso depende das frações molares ou das concentrações em 5g por litro também pode ser né mas dependendo da composição da solução você já tem um modelinho já formado isso é uma coisa que já existe há bastante tempo então dá pra prever sim é porque eu lembro que tem algum aquecedor de mão que é um gelzinho que quando você estoura ele começa a esquentar o pessoal usa pra esquentar a mão isso ali é feito sabe de que? de acetato de sódio certo? um acetato de sódio quando você aperta lá aquele aquele belotinho que tem na bolsa você simplesmente por conta da dissociação dele né formando sódio com acetato ele libera calor e como o sal é o mesmo você não tá nem tirando nem colocando a quantidade de sal dentro da substância dentro do dentro do balãozinho você simplesmente você pode em qualquer momento precipitar e reprecipitar o o acetato de sódio você vai ter sempre o bichinho quentinho ali entendeu? então na verdade o que você tem aí não é hidróxido de sódio mas sim acetato de sódio certo? tá mas aí você não estaria meio que gerando energia muito tempo assim sem botar energia no sistema? porque libera depois aos poucos quando você coloca no refrigerador você faz movimento contrário tá você tem que colocar no refrigerador a gente já seria parado ele voltar ah não não ele não volta tranquilo não volta de boa tem que colocar energia no sistema também isso exatamente porque você isso aí seria aquele princípio maluco da energia gratuita sim eu fiquei ué que bagulho maluco é esse que você esquenta não na verdade na verdade assim ele volta a temperatura inicial em temperatura ambiente mas demoraria muito então o que o pessoal faz? bota na geladeira justo e aí você já acelera muito o processo de retorno para precipitar o acetato de sódio você fazer uma substância uma solução super saturada que dá justamente esse esse efeito de aquecimento entendeu? sim sim bom gente mais alguma coisa vocês gostariam de perguntar? muito bem então é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje hoje também nós concluímos o conteúdo para a primeira AP então na nossa próxima aula nós vamos falar nós vamos tratar justamente da nossa preparação para a primeira AP certo? então meus jovens eu agradeço a atenção de vocês a gente se vê na próxima aula então deixa eu aqui interromper a gravação